Que sentido possibilita, Paulo, guiar-se enquanto caminha pela calçada? A visão, olfato ou tato? Tato, né, gente? Porque como vimos aí, ele é cego, então a visão não. O olfato também não. Ele está segurando ali uma bengala, então ele está usando o tato. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra de que outra maneira Paulo pode guiar-se enquanto caminha. Podem fazer? Estou ligando as setas, tá? Cada um fazendo aí, por favor. Isso, vai ligar, ó. O O, bota aqui. O A, bota aqui. Qual palavra que vocês encontravam? Qual o guia, né? Qual a sua família, eu tenho que tomar uma ideia. Aí está só um guia. Ela tem que falar com o guia. Com o guia. Já está com o guia. Com o guia. Vamos para a última página, então. Então, escreva o principal sentido e o principal órgão do corpo. humano associado a cada uma das situações a seguir, gente. Temos aqui um menino fazendo um carinho, um gatinho, um cachorro. Qual é o sentido? Tato. 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 E qual é o órgão? Pele. Podem fazer aí os outros dois, que eu já vou corrigir. Oi? Espera aí, gente. Deixa eu ver a Rafaela. Passa pra essa, depois eu volto. É a parte do corpo. Ela está cheirando a flor. Qual é o órgão que ela está cheirando a flor? Ali? É. É. Opa. Tá, então vamos fazer junto, gente. A menina cheirando a flor. Qual é o sentido? Opa. 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 E qual é o órgão? Nariz. Nela, a parte do corpo, é o nariz. Daqui a pouco eu chego lá. Gente, o menino chupando o limão. Qual é o sentido? Qual é o órgão? Muito bem. Língua. Três. Três. Rafael, vai para o seu lugar. Alguns animais utilizam diferentes estratégias para se proteger do rosto. O gambá, por exemplo, libera um cheiro desagradável no ambiente. Assinale o principal órgão associado a essa defesa. E aí, ele libera um cheiro desagradável. A gente vai sentir esse cheiro por onde? O nariz. Não, filho. Parece normal. Vou só ler essa daqui para a gente encerrar. Cheiro de planta, gosto salgado, som de pássaro cantando, o travesseiro macio, flores coloridas. Podemos perceber tudo isso muito mais por meio dos cinco sentidos do corpo humano. Vamos revisar. Os olhos são os olhos são os órgãos associados à visão, sentido que nos possibilita enxergar o que está ao nosso redor, né? E temos aí a fundancelha, pálpebra, cílios, íris, pupila. O nariz é o órgão associado ao olfato, sentido que nos possibilita perceber o cheiro. A pele é o principal órgão associado ao tato, sentido pelo qual percebemos as características do que tocamos. As orelhas são os órgãos associados à audição, sentido que nos possibilita ouvir os sons à nossa volta. E a língua é o órgão associado ao paladar, sentido que nos possibilita identificar os gostos azedo, amargo, doce, salgado e humano. Juntos, os sentidos do paladar, do tato, do olfato, nos possibilitam sentir o sabor dos alimentos. Então, pessoal, agora vamos pegar o caderno. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Que aí eu vou tirar a dúvida. Não, ninguém vai no banheiro, porque vocês três já estavam no banheiro na hora que a gente subiu. Vocês estavam no banheiro, sim. Não, ninguém vai no banheiro na hora que a gente subiu. Vamos, agora chega. Vamos lá, gente. Ó, vou fazer junto com vocês, tá? É, o que é preciso para enxergarmos ao nosso redor? Escuridão, a luz ou os olhos? Fácil, né, gente? Os olhos, não é? Então, vamos marcar aí, os olhos. Vou passar na mesa para corrigir, tá? Pessoal, ó, no dois, tá aqui. Cite um cuidado que devemos ter com os nossos olhos. Lá na página, são os olhos. Lá na página 171, tem vários cuidados. Olha só, vou ler para vocês. Primeiro, evitar coçar os olhos, principalmente com as mãos sujas. Use óculos escuros, principalmente em dias ensolarados, para proteger os olhos do vento e da luz solar. Não olhe diretamente para o sol. Leia em locais com boa iluminação. Evite utilizar computadores, celulares e videogames por longo período de tempo. Evite que produto como shampoo e sabonete entre nos olhos. Não coloque objetos dentro dos olhos. Consulte o oftalmologista e faça exames regularmente, mesmo sem ter problemas de visão. Então, vamos colocar isso daqui, ó. Não olhe diretamente para o sol. Não olhe diretamente para o sol. Então, explique o que é miopia. Lá no livro também, gente, falamos sobre os problemas de visão. Quem lembra? Eu. Problemas de visão, né? Falamos da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo. Então, ó, miopia são aquelas pessoas que não conseguem enxergar nitidamente o objeto que estão distante delas, tá? Elas conseguem ver somente o que está perto. O que está longe, ela vai ver embaçado, não vai ver direito. Vou escrever aí. Não conseguem enxergar nitidamente objetos distantes. Olha, está aí, gente, deixa eu passar lá, mamãe. Não conseguem ver. Não conseguem ver. Obrigada. Vem aqui, aqui o seu caderno. Vem aqui, aqui o seu caderno. Quero você aqui do meu lado. Vem. Bora. Aqui. Aqui. Cadê? Você pula um monte de letra, Rafael. Bora. As letras dão a mão, Rafael. Cadê as letras dão da mão? Não sei. Ah, você não sabe. Você não sabe. Não sei a mão. Ó, ó, ó. Agora o A. Ó. Ó, tá vendo? Ó. Ó como que dá a mão a letra, ó. Assim. Agora o A. Ó, desce. Devagar, devagar, devagar. 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 Ó, hipermetropia. Muito bem. Muito bem, Esmin. As pessoas não conseguem enxergar objetos próximos a ela. Ó, ó. Isso aqui era aqui. Dá uma mão na hora, meu amor. Hum. Hum. Se você for... Dão da mão. Dão da mão. Objetos... Você nem terminou aqui, Rafael. Objetos distantes. Vai. Não. Conseguem. O palco é da hora, hein? Não. Cadê? Vai. Anda, Rafael, anda. Na linha. Rafael, vou botar você para fazer lá. Acho que é bom de você continuar. Estou falando sério com você. É mesmo, é mesmo. Agora encerrar. Nicidamente. Anda, Rafael. Objeto. É, ó. Consegue encerrar direito. Gente, é estigmatismo. É que eu vou ter que chegar bem de perto e bem de lá. Muito bem. Estou orgulhosa de vocês. Verdade. Não conseguem enxergar nitidamente. Vou descer os objetos próximos ou distantes. Aqui. 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 Ainda? Aqui. 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 Agora, cadê? Aqui. 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 A, N, E, N, C, L. Imagem, objeto, O, B, J, E, C, O, S. Próximo, C, O, R, C, I, N, O, S. O, ou, O, U. Não, O, N. Aqui, ó. Agora a gente fez isso. E aí, C, L. Quatro Pessoal Como que as pessoas cegas Têm acesso A alfabetização e a leitura Muito bem, Miguel Pelo braile, né? Através do braile Então vamos botar aí com o braile Bora, Miguel Termina de copiar, hein? Tchau, tchau 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 Muito bem, Maria Luísa. Muito bem, gente. Olha só. Orelha, pessoal. Vamos prestar atenção. Pau. E a cerimã. Muito bem. Pessoal da sala, acabou agora. Cerimã. 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 Olha só, gente. Depois eu volto. Eu vou ter. Eu vou ter. Ó, pessoal. Lá no livro está assim. As orelhas produzem naturalmente, peraí, aqui, ó, uma cera amarelada chamada cerúmia. Essa cera ajuda a proteger as orelhas, retendo poeira e pequenos organismos que possam prejudicar esses órgãos, tá? Ou seja, prejudicar a orelha. Peraí, peraí, peraí. Tá certo. Não segue a orelha. Classifique o gosto dos alimentos. Gente, o limão, ele é o quê? Azedo. Direito. Direito. Não, assim, tem o limão. Pronto. Ah, criança linda. Assim que eu gosto. Olha aqui, tudo dando a mãozinha, que lindo. Parabéns. O brigadeiro, gente. Doce. Doce. Aqui, aqui, aqui. O gelou é de azedo. O que é o que é o armário? E aí, gente, tem que ir do arão. Vai lá. O gelou, a gente. Amargo. Amargo. Eu nunca pude esse novo. Vai dar dedo lá no limão. Meu Deus. Meu Deus, seu marco. E o salgadinho? Salgadinho. Tchau. Fácil, né? Se o que é o salgadinho? Eu não sei se o que é o salgadinho. Eu não sei se o que é o salgadinho. Se o que é o salgadinho? O que é o salgadinho? É, meu Deus. Eu quero fazer o salgadinho. Deixa eu pegar aqui para o seu salgadinho. Deixa eu pegar aqui, para você ser de salgadinho. Tá bom? Tá bom? Eu não sei se o que é o salgadinho. Ó, vou botar aqui no 3, pra quem não copiou, e vou dar o outro intervalo, 10 minutinhos.